Muito bem, e aí galera? Tudo legal com vocês? Aqui é o Lua Gamers e hoje eu vou de Boost Drive. Esse é o jogo da mesma produtora do Aerotruck Simulator. Esse jogo foi lançado em 2010, galera. Vamos continuar com a nossa série de jogos para PC fraco. Vamos lá então, galera. Boost Drive é um jogo de ônibus, simulador de ônibus. Vamos lá então, galera. Quem quiser baixar esse jogo, o link está aí na descrição, beleza? Vamos lá então, vamos apertar o Play. É um jogo simples, basicão. Tem vários ônibus aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ônibus. Várias rotas também aqui, né? Tem muita coisa bacana nesse jogo. É um jogo simples, não exige muito da máquina, galera. Não exige muito. É um jogo bem leve, bem leve para você jogar aí no teu computador, beleza? Vamos lá então. Eu vou selecionar aqui o ônibus. É claro que eu vou aqui no busão de viagem, né, mano? Eu curto mais esse estilo de ônibus. Vamos clicar aqui. A gente vai pegar a galera no aeroporto e vamos levar para Vista Glacier Resort. Vamos lá então. Partiu? Vambora. Vai deixando o like, galera. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. E o principal de tudo, vou repetir de novo. Deixa o like e o teu comentário, beleza? Vamos lá. Muito bem, galera. Está aí o busão. Eu não consigo o chato desse jogo, que não tem como você entrar na cabine, lá no cockpit, lá. Não tem como. Só tem essas duas câmeras aqui, ó. Que é a parte de trás e a parte da frente do busão, beleza? Vamos lá então. Deixa eu aumentar aqui o volume. Bora pegar a galera aqui, mano. Vamos pegar a galera. A galera já está esperando aqui. Pô, cara. Seria ótimo se a SCS lançasse um jogo de ônibus no estilo aerotruque, né? Estou cansado de falar isso. Mas tomara, né? Opa, opa. Calma aí. Deixa eu dar uma ré aqui que eu parei todo errado. Aí, aí, aí. Bora. Bora. Olha lá. Os passageiros estão entrando lá agora. Vamos lá. Beleza. Quinze passageiros, galera. Quinze. Vamos lá. Está lá o SCS transporte. Vamos lá. Deixa eu fechar a porta. A porta fechou. Vamos embora. Agora aqui é o seguinte. Você tem que parar no sinal. Respeitar os sinais. E conforme você vai respeitando os sinais, você vai ganhando pontos. Então vamos lá. Vamos embora. Olha o carro do biju passando aqui na minha rua. Vamos lá, galera. Vamos embora levar o povo. Ah, eu vou bater, mano. Aí, aí. Beleza. Vamos embora. Está ali a setinha vermelha ali no mapa. Me mostrando para onde eu tenho que ir. E também na estrada aparece um... Umas setas também. Avisando que eu tenho que virar para o lado. Ali, ó. Logo ali na frente. Está vendo? Está piscando ali. Então eu tenho que subir ali, mano. Tem que virar aqui. Vamos embora. Aí, ganhei pontos porque passei no sinal verde. Beleza. Vamos embora. Eu tinha dado uma parada aí com jogos para PC fraco. Mas agora eu vou voltar. Vou trazer outros jogos também. É importante demais porque não é todo mundo que tem PC gamer, né, galera? Tem gente que joga no notebook. Tem gente que joga... É... Com PC super fraco. Então é brabo. Vamos lá. Eu estou jogando aqui. A versão demo do jogo está disponível para você jogar apenas 20 minutos, galera. Sacanagem, hein? 20 minutos. Esse jogo está custando uns 10 dólares. 10 dólares, se eu não me engano. Eu vi lá no site. Ó, ó. O busão quebrou ali, hein? Bom, já estou chegando no destino já. É bem rápido. É um jogo basicão, galera. Basicão. Mas dá para você se divertir. Dá para você jogar de boa. Bom, eu estou vendo que eu vou ter que entrar aqui, ó. Ó, cheguei. Cheguei. Deixa eu entrar aqui. Tem umas neves aqui. Opa. O ruim, cara. Eu queria estar lá no voo lá dentro do ônibus. Agora eu vou deixar o pessoal aqui, mano. É aqui que eu tenho que parar. Olha eu querendo passar a marcha. É o costume. Deixa eu ver. Aqui. Aí, aí, aí. Bora descarregar. Valeu, valeu. Valeu, valeu, galera. Valeu, valeu. Tchau. Vai. Vaza. Aí, aí. Olha os pontinhos que eu vou ganhar. Olha lá. Aí, olha as palmas. Posso até botar meu nome aqui, cara. Luan Gamers. Luan Gamers. Beleza. Agora, retire. Beleza. Vamos agora pegar um outro busão, galera. Vamos ver qual será a fase de outro busão. Vamos lá. Muito bem, galera. Vamos escolher agora aqui um outro busão. Vamos pegar... Esse aqui. Ih, esse aqui é bem longe, hein. Vamos lá. Aquele ali é bem longe. Ok, ok. Deixa eu ver se eu consigo olhar esse busão aqui. Não, não consigo, cara. Ah, vamos embora. Vamos sair aqui. Ó, já tem uma galera ali. Tem mais galera ali, mano. Vamos parar aqui. Opa. Bora, cambada. Vambora. Vai entrando. Vamos lá. Galera, entrou? Muito bem. Onde é que é a saída aqui, mano? Olha lá. Ganhei bônus. Ah, é aqui. Eu tenho que virar aqui. Cara, esse jogo é muito... É legal, cara. O jogo não é ruim, não, galera. O jogo é bom. O jogo é bom. Aí, garoto. Vambora. Ai. Ah lá, ah lá, ah lá. Tomei uma multa. Ah, isso aqui é urbano. Isso aqui é um busão urbano. Eu tenho que parar ali, ó. E pegar a galera e... Ah, cara. Legal, legal. É um busão urbano, pessoal. Poxa, mano. Cadê a câmera da frente? Aí, aí. Ah. Fui penalizado. Vai, vai. Vambora. Eu fui penal... Oh! Eu fui penalizado, galera. Que chato é isso? Que não tem como você andar dentro do ônibus, cara. Aí você não tem noção do espaço. Ah, tem que dar mais ou menos. Opa, opa. Sinal vermelho. Ah, eu tenho que... Ah, eu tô na mão errada ainda por cima, cara. Eu vou virar pra lá, ó. Vem pra lá. Vambora. Aí, galuto. Vambora. Ah, penalidade por quê, mano? Usa o Blinkers. O que é Blinkers, mano? Por que que esse jogo tá me dando penal... Rapaz. Por que que esse jogo tá fazendo isso comigo, cara? Eu sou um motorista profissional. Eu sou profissional aqui, mano. Vambora, vambora. Vamo lá. Tem mais um ponto lá na frente. Ah, aqui é urbano. Tem que... Ó, ó. Alguém deu sinal. Não tô vendo, mas... Ah, entendi, cara. Eu não posso frear. Freada brusca. Porra, burro pra caramba também. Ah, agora eu tô entendendo. Não posso dar freada brusca, não, pô. Poxa, olha só que... Essa câmera que tá quebrando, mano. Mas vamos lá. Tem mais um ponto lá na frente. Cadê a câmera da frente? Ah, vou dirigir assim, galera. Assim é bem mais legal. Ah lá, freiei brusco de novo, né? Eu dei freada brusca de novo, mano. Eita, ferro. Beleza, vou lá. Tem que vir... Tem que vir no totózinho, mano. Tem que vir no totózinho. Ó, totó, totó, totózinho, mano. Você vai lá no freio. Ó, totózinho, totózinho, totózinho. Ó, 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 ó. Viu? Com classinha. Essa foi com classe. É que vai descendo pessoas e vai entrando gente. Vambora. Ah, vou com a câmera da frente, mano. Tá doido. Bem mais legal. Muito mais legal, mano. Bus Drive. A mesma produtora do Eurotrack Simulator 2. Eles poderiam ter levado adiante, né, cara? Eu acho que eles deveriam... Eles deveriam ter feito... Deixa eu entrar aqui na mão aqui. Eles deveriam ter feito... Ih, penalidade. Use... É, galera, eu não sei onde que tá a seta aqui. Eu não sei. Eles deveriam ter continuado com esse jogo, mano. Ter feito um jogo melhor. Não sei. Sei lá. De um ônibus, igual o Eurotrack. Mas o jogo é bom. É leve. É um jogo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Vamos lá, hein. Olha que delícia dirigir isso aqui, cara. É maneiro, galera. Vale a pena você baixar aí, mano. Vale a pena. Olha o sinal, olha o sinal. Ai, bati, não. Cara... Ai, não, de novo. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Que droga, mano. Se fosse... Se fosse... Vida real, os passageiros iriam estar me xingando pra caraca, mano. Iria estar me chamando de um monte de coisa. Olha a cidade, que legal. Bacana, né, galera? Pô. Muito bacana. Agora... Agora aqui é uma viagem longa, né, mano? É uma viagem... Deixa eu mudar de câmera aqui pra eu ter... Uma noção. Ah, eu tenho que chegar lá. Lá é o ponto final. Galera, esse jogo é tão leve que eu tô gravando a cento... Eu tô gravando a cento... A... E seis... De frames. A cento e seis frames. De tão leve que é esse jogo. É um jogo bastante leve, mano. Dá pra jogar até no notebook. Ou não. Ó, tem uma tartaruga ali. Deixa essa tartaruga passar. Vai, vai, anda, mano. Vai, 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 vai. Beleza, vamos lá. Galera, maneiro, maneiro. Gostei, mano. Gostei, gostei. SCS, né, mano? A mesma empresa do Aerotruque, mano. Aí sim, cara. Ah, e pênalti, eu não usei a seta. É, beleza. Aí, vamos descarregar o povo. Ah! Ah, dessa vez os meus pontos, ó. Ó. Vamos ver. Transportei 37 passageiros. Penalidade 15. Aê! Vou botar meu nome aqui. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se quiser baixar esse jogo, o link tá na descrição. É, a versão grátis é só 20 minutos de jogo. Não tem mais do que isso. Se você quiser comprar, você vai ter que pagar em dólar. Acho que é 10 dólares. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Deixa o like, galera. Deixa o like. Deixa o comentário também. E um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.